Olá, vamos então para a segunda aula do curso de programação ERPflex. Agora a gente já vai botar a mão na massa, tá? Vamos primeiro analisar rapidamente o nosso ambiente, o ambiente que vocês vão trabalhar para fazer novos programas. Nós temos, existe o repositório de programas e a base de dados. São os dois ambientes que você vai trabalhar. Só que nós temos vários. Nós temos o ambiente da produção, então tem lá um repositório de programas e uma base de dados, tá, tá, tudo na Amazon, que é os clientes que acessam e lá tem os dados reais de cada uma das empresas que usam o ERPflex. Depois nós temos o nosso ambiente, onde nós programamos, chama-se inovação. Então esse ambiente você tem, os programas ficam na sua máquina, na sua máquina. Então esses programas, enquanto você não terminou o programa, você não sobe ele. E fica bem particular, você pode criar lá programas que você quiser, vai criando esses programas, só que para subir, não vai subir qualquer programa. Aí você já tem que ter um critério. A base de dados, como ela é muito grande, nunca me liguei outra vez na sua máquina, e também ela é compartilhada por todos, fica lá na Amazon, tá. Aí nós temos o ambiente que é o inovação.beta, que é quando o teu programa já está legal e você quer que outras pessoas deem uma olhada nele, então você tem que subir ele para a Amazon. E aí vai para o ambiente de inovação beta, que são inovaçombeta.erpflex.com.br. Para a pessoa chamar. Temos ainda o ambiente da qualidade. Nós temos um setor de qualidade, onde todo programa, antes de subir, é testado, e se der um erro ele volta para você. Então esse é o ambiente de qualidade, .erpflex.com.br. Ele tem a base de dados dele lá, e os programas vão subindo de acordo com, conforme os programas vão ficando prontos. Temos ainda uma base de sustentação, que é para os programas flex, que ainda são mantidos, e temos uma base também chamada treinamento, que é usada no projeto ERP em sala de aula, que permite que qualquer pessoa queira testar o sistema, conhecer melhor o sistema, ele entra lá, tem um manual que dá um exercício para ele, ele faz todo o processo do ERP. Bom, o que você vai precisar como ferramentas para trabalhar direitinho? Você vai precisar de uma ideia. IDEA é um Interface Integrator Development Environment, Ambiente Integrado de Desenvolvimento. Você poderia desenvolver os programas no Note, principalmente no Notepad, mas ali você não vai ter nenhum aviso se está errado o comando, nenhuma sugestão. Então lá também você não consegue fazer update e commit dos arquivos, dos seus programas, que nós vamos explicar daqui a pouco. Então você pode usar ou o Eclipse, que é o que todos nós usamos, porque ele é gratuito, ele é a ideia original. Tem o Zende, que é baseado no Eclipse, tem muita gente também que usa. Tem o PHPStorm, que já é um IDE pago, tem algumas características a mais. Quem quer pagar, pode usar esse. Tem o Sublime, que é um outro também, muito usar o pessoal que escreve em Java, JavaScript, e pode usar o Notepad. Você não vai usar o Notepad para desenvolver programas, vai usar o Eclipse de preferência, que é o que todos nós usamos e assim não dá confusão, porque cada um que vai te ajudar já conhece bem o navegador. Quando você termina de fazer o programa, você está lá programando, 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 testando, testando, testando. Quando você terminou, basicamente, o teu próximo passo vai ser o commit. O commit é você subir o programa para uma área chamada SBN. De lá, a gente aqui se encarrega de subir isso para o ambiente da produção, quando ele estiver pronto. Já para a inovação, você pode subir, se você quiser que algum amigo teu, ou alguém teste o teu programa. Nós temos também o conceito de versões. Então, a cada período, a gente solta uma versão nova, onde vão todos os programas novos. Se for um caso urgente, o programa sobe para a produção imediatamente. Debug, nós usamos, é a parte mais importante do IDE, vai permitir como localizar um erro, fazendo um rastreamento de comando a comando, tem o comando DAI, tem o inspector, que nós vamos ver, e também você pode gravar os campos conforme você... Enfim, esse é todo o processo de você achar um erro no seu programa. Te ajuda na correção de programas. Bom, nós temos também dois repositórios, ou duas diretórios diferentes. Um chama-se IRP, que é onde estão os programas do Neo, e o outro é o RP Lite, onde estão os PHPs que foram usados no desenvolvimento do Flex, mas que ainda são usados, principalmente as queries, e tem toda uma lógica lá de programas que não sofriam modificação na sua lógica, que são acessados pelos programas que estão no Neo. Bom, uma outra ferramenta que vocês vão precisar é o SQL.org, também pode ser o MySQL Workbench, para criar tabelas, novos campos, alterar tabelas, e principalmente para desenvolver também rotinas em SQL, testar essas rotinas lá, é lá que você roda as queries, que depois você vai introduzir no seu programa. Nós não usamos frameworks de terceiros, não usamos Laravel, não usamos Coordinate, não usamos o Angular, o que pode usar é o GQuery, quando você vai programar em JavaScript, você mistura realmente o JavaScript com o GQuery. Então, basicamente, essas são as ferramentas que você vai ter que baixar, tá? A linguagem que... baixar na internet. A linguagem que nós usamos é o PHP, o SQL, o JavaScript, o HTML5 e o CSS. HTML5 e CSS você quase não vai usar, nós temos pessoas que desenvolvem isso para nós, e você basicamente vai copiar e colar quando fizer um novo. O JavaScript é usado para interceptações na tela, mas o que você vai trabalhar muito é o PHP e o SQL, então nós vamos focar mais isso no curso. Depois você tem também VIEWS, que são queries já pré-montadas, mais complexas, Store Procedures, Functions e Trigger, que são procedimentos ou rotinas que agem diretamente no banco. Então, isso você pode analisar, acho que nós já temos lá no SQL.org. Temos as funções de componentes, que são desenvolvidos em PHP, com JavaScript também, e que você vai utilizar. É uma parte muito importante de reuso de rotinas já desenvolvidas. E toda vez que você faz uma alteração no banco para resolver um problema, incluindo uma nova tabela, incluindo novas colunas, alterando o tamanho de coluna, o tipo de coluna, você precisa fazer esse script, o script dessa alteração, para mandar lá para a produção, fazer na próxima versão, ou quando subir o teu programa, a alteração no banco da produção. Muito bem. A documentação que você tem. Você tem uma farta documentação para trabalhar. Você tem algumas coisas, como no docs.rpreflex.com.br, no docs.new.rpreflex.com.br, que são as alterações do new, mas basicamente aí são as alterações das várias versões que nós vamos subindo. Depois você tem uma barra exemplo, newrpreflex.local.com.br, tem lá alguns exemplos de rotinas. No Andrômeda, são programadores que desenvolvem rotinas especiais e que não são tão importantes. Pode catalogar lá. Então, lá é um repositório, um diretório, está no nosso servidor, na teia educacional, para, são exemplos de rotinas interessantes. Tabelas. Você precisa conhecer as tabelas do RPFlex. São quase 200 tabelas, muitas relacionamentos a essas tabelas, e você tem essa descrição na página 45 do manual do RPFlex. O manual do RPFlex é para o usuário aprender o procedimento do RPFlex, e está na página 45 uma relação de todas as tabelas, com uma explicação detalhada de cada uma delas, e para você analisar os campos, aí você vai no SQL IOC. Depois, nós temos o newrpreflex.local.com.br, ali sim, nós temos uma documentação já mais rica, porque lá é que explica como usar as funções e os componentes do PHP. Então, lá é importante, e também com muito JavaScript envolvido. Esse, você tem que entrar e realmente estudar todos esses componentes que nós temos e todas as funções. Depois, nós temos o manual da plataforma RPFlex, que é basicamente um detalhamento desse treinamento que vocês estão tendo aqui com vídeo, que é um texto e um Word. E, fora isso, pessoal, é uma riqueza tremenda de informações na internet. Você tem lá o W3 School, que é gratuito, e ensina PHP, HTML, JavaScript e SQL, um monte de exemplos, muito bom. Tem o Alura, que é um curso também pago, assim como o DevMedia, de todas essas linguagens. Então, aqui nesse curso, a gente vai dar uma base dessas linguagens, e vocês depois vão se desenvolvendo, aos poucos treinando. Tem que praticar. Programação é praticar. Praticou, você aprende. Se não praticar, não aprende. Tem o Udemy, que é um site americano, e tem o Google. O Google, você vai lá, faz a pergunta, e ele responde como é que você deve resolver um determinado problema. É realmente espetacular isso aí. Às vezes, dá, pede exemplo, ele te dá, enfim, é muito bom. Então, vamos falar assim, o que você vai ter que instalar? Você vai ter que instalar o Eclipse, você entra lá no site Eclipse, tal, 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 lá tem o passo a passo para você entrar, qualquer dificuldade, fala com alguém ou com a gente que tem que instalar o Eclipse, tá? E o XAMPP56. O XAMPP56, ele tem a vantagem que já instala o MySQL, o PHP e o Apache. Instala toda a linguagem PHP. Na verdade, também nós temos uma máquina, a possibilidade de te fornecer uma máquina virtual. Então, você instala essa VM na sua máquina, e aí você já tem todo esse invento aqui perfeitamente instalado. Outra coisa que você precisa instalar é o SQL.org, para manusear o SQL. Pode ser também o MySQL Workbench, que é semelhante, ele é gratuito, o SQL tem algumas coisas que você precisa pagar. E outra coisa que vai usar muito como ferramenta é o Inspector. O Inspector é no Google, no Chrome, você clicando F12, você tem toda uma sequência de como está sendo feita a transmissão de dados entre o servidor e o PHP, o PHP e a estação, onde está o HTML, junto com o JavaScript. Um concorrente, vamos dizer assim, do Inspector é o Charles, é um pouquinho mais completo. Para desenvolvimento de APIs, nós usamos muito o Postman, e o FileZilla, já não é você bem que vai usar, porque é exatamente usado para subir o programa na área do SBN, que foi para onde você comitou o seu programa e jogar ele ou na produção ou na inovação. Um outro detalhe importante é que além do FileZilla, você vai comitar o programa e você também vai fazer o Updates. Updates é trazer os programas para a sua máquina que foram alterados pelos seus colegas. Bom, pessoal, então nós vamos ver agora como é que, depois que está tudo isso aí instalado, como é que você vai começar a trabalhar. Você vai abrir o painel de controle, inserir a barra de ferramentas do XAMPP para inicializar o Apache Mindscast. Se você for carregar um programa e quando ele entrar no browser, ele não carregar, já que não conseguiu carregar, é provavelmente porque o XAMPP não está inicializado. Então faça isso quando o browser não carregar o seu programa. Então, você vai fazer exatamente esse procedimento aqui. você vai entrar no navegador, e no navegador, você vai entrar no FileZilla. Você vai entrar aqui no FileZilla e vai fazer o... Você vai ter que carregar sempre o XAMPP. É esse logotipo aqui. Esse botãozinho aqui te leva a essa tela aqui. O XAMPP, ele tem que ser inicializado, ele não está permanentemente no ar. Tanto o XAMPP como o Apache. Quer dizer, o XAMPP carrega o Apache Mindscast. Então, normalmente ele tem que estar assim. Tem que estar stop, stop aqui. E azulzinho. Porque aí significa que você pode parar ele. Significa que ele está andando. Então, se eu clicar aqui no stop, ele interrompe e parou. E agora ele está com o botão Start. Então, quando se carregou a tua máquina, ligou a tua máquina, vem aqui e faz isso. Coloca os dois no Start e depois, nessa ordem, você clica aqui. E aqui. E aí os dois vão ficar no stop. Quer dizer que os dois estão funcionando. Aqui não tem nada em vermelho. E os dois estão azulzinho. E aí você minimiza essa tela aqui. Então, esse é o trabalho inicial que você fez para carregar esse carinha aqui. Aí você vai... Quando o bolo não funcionar. Bom, aí você precisa começar a trabalhar agora, agora sim, no IDE, no Eclipse. Então, você vai ter que abrir uma pasta. E vamos fazer o seguinte. Para você abrir uma pasta no próprio gerenciador de arquivos, você... Quando o XAMP, ele sempre se... Quando você instala ele, ele fica num diretório chamado XAMP. Pode ser o 56, pode não ser. Que isso é o número da versão lá deles. Então, você vai lá. Quando você instalou o XAMP, ele já instalou esse diretório aqui, XAMP 56, e esse diretório aqui, e HTDocs. Isso aí é padrão dele. Já instalou, e tem conteúdo nesses dois. O que você vai fazer, é clicar nesse diretório aqui, e abrir o diretório que você vai utilizar no Eclipse. Eu coloquei aqui um diretório cursos, e um subdiretório aulas. Assim, amanhã, se você for fazer outro curso, você pode abrir um outro diretório, e o de aulas fica reservado para os programas que você está desenvolvendo para esse nosso curso aqui, tá? Aí você vai clicar no logo do Eclipse, que deve estar já na barra de ferramentas, e no diretório aulas, que vai estar lá no Eclipse, porque você abriu a pasta aulas. Aí você vai abrir um PHP file, então, quando você clica no aulas, abre um PHP file, tá? Vai te abrir um arquivo característico para você escrever programas em PHP. Vamos, então, começar com o programa 01 variáveis. Você sempre vai dar o nome dos programas assim, underline, que não pode começar com o número, o número sequencial, 01, tal, underline, o nome do programa. Assim, você vai criando os programas na mesma sequência que a gente aqui do curso. O sufixo PHP é colocado automaticamente pela Eclipse. Então, vamos lá. Vamos ver como é que a gente vai fazer esse processo. Então, a gente vai pegar aqui e entrar no Eclipse, tá? Chego aqui, ó, clico aqui, e estou dentro do Eclipse. Então, eu entrei aqui, eu já estou com os programas aqui, tá? Então, você, quando for criar um novo programa, você vai clicar aqui, direito, vai clicar em New, e no New aqui, você vai clicar em PHP file, tá? Aí, ele tem a... Aí, você vai dar aqui o nome do programa, aqui embaixo, ele já te abriu o curso dos aulas, porque você clicou para abrir uma nova pasta aqui no diretório aulas. Aí, você chega aqui, põe o nome do novo programa, tá? Deixa o PHP aqui, e põe aqui o nome do programa. E, quando você clicar isso aqui da Enter, ele já vai apagar até o Next, você já pode clicar em Finish e pronto. Ele abriu já um arquivo vazio para você começar a escrever. Inclusive, já vem o arquivo com esse inicializador aqui do PHP. Quer dizer, toda a rotina do PHP começa com sinal de menor, interrogação PHP, e termina com sinal de interrogação e sinal de maior, tá? Bom, isso aqui, pessoal, é um programinha PHP, tá? Programa super simples e que nós vamos dar uma rápida explicação e vai ser o primeiro programa que você vai escrever na sua vida. E aí, você vai se tornar um programador, vai. Fecha o programa? Ou, vamos ver depois o apelido que eu vou dar para vocês. Então, aqui você vai clicar o nome do programa, barra, barra, não é instrução, é comentário. Vamos dar o nome do programa de variáveis, nós colocamos lá, underline, 1 ou 0, 1, variáveis. Coloca 0, 1 para poder ter 100 programas. Bom, vamos falar um pouquinho, então, de variáveis. Toda variável, ela começa com cifrão. Todo campo no PHP que você vai definir começa com cifrão. Cifrão ou dólar? Eu falo dólar. Dólar campo, igual. E uma variável é qualquer palavra. Uma variável. Então, começa com cifrão, o nome da variável. Só pode começar ou com letra ou com underline. É case sensitivo. Meu Deus, isso aqui dá pau para cá silva. Se você escrever casa com C maiúsculo e lá embaixo você se referenciar essa variável com casa com C minúsculo, ele não vai te avisar nada que está errado, não vai avisar. Porque o PHP não é compilado, então ele não consegue te avisar campos indefinidos. simplesmente ele não vai fazer nada, porque ele não vai achar o casa com C minúsculo ou maiúsculo invertido do que você define a variável. Porque se tiver um conteúdo lá e você quiser chamar esse conteúdo, por exemplo, aqui eu escrevi para gravar, isso é educacional. Aí eu quero gravar, por exemplo, a palavra tem educacional, eu botei lá campo, gravar o campo. Para campo eu escrevi com C maiúsculo, dancei. O comando echo é o comando que, por enquanto, vai ser o comando que nós vamos usar para jogar o dado na tela. Echo, se dólar campo, que é o campo, ponto, indica uma concatenação de campo. Então, um nível, dois campos. Então, vou usar o campo, que é teia educacional, e vou usar aqui, esse campo aqui, esse campo aqui faz ele pular de linha lá no browser, quando você for executar o programa. Vamos definir uma variável numérica. número, a diferença é que não tem aspas. Aqui pode ser aspas simples ou duplas. O importante é que, quando abrir com duplas, fecha com duplas, com simples, fecha com simples. Então, define aqui o número 2005. Todo o comando do PHP termina com ponto vírgula. Todo, todo, todo. Se você não colocar o ponto vírgula, já aparece aqui um negocinho vermelho, dizendo que está errado alguma coisa. Erro é esse. Está na instrução seguinte. Você não colocou o ponto vírgula aqui na instrução anterior. Tem que colocar cada comando. E aí tem um detalhezinho de um if, por exemplo, não é bem assim. Mas vamos lá. Eco, número, ponto, um espaço. Podia deixar o espaço aqui também. Mas coloquei um espaço aqui. E o número, 2005. BR vai para o lado de linha. Eco, número, dividido por cinco. Já posso estabelecer uma expressão aqui. Aqui é o título do campo. Número, dividido por cinco. Vai aparecer assim. Número, dividido por cinco, ponto, tal. E vai aparecer o quê aqui? A solução dessa equação. Número, quando tem número, 2005. Dividido por cinco, vai dar lá 200 e pouco. Então, vai aparecer já o resultado. Você vê que você já pode fazer, numa determinada instrução, vários comandos. Aí depois tem duas variáveis que a gente define com trolfalso. A gente vai ver uns exemplos. Um teste de 01, seria mais ou menos similar. Mas trolfalso fica mais fácil de lembrar. Pessoal, isso aqui é um programa escrito em PHP. Simplérrimo, mas não deixa de ser um programa. Para salvar o programa, você simplesmente dá um Ctrl S. E é no programa que está aberto aqui. Às vezes você vai ter um monte de programas aqui. O que está em uso, que está em aberto, é aquele que está em branco aqui. Então, quando você aperta o Ctrl S, é aquele que... Quando eu aperto aqui e mudo o programa, por exemplo, mudei aqui com espaço, ele fica com um asterisco aqui. O que significa isso? Significa que ele não foi salvo. E se você esquecer de salvar e rodar o programa, dançou. O programa não vai... Aqui eu nem vou precisar salvar, porque essa mudança aqui que eu fiz, ela é insignificante. Eu voltei ao que era, mas ele mesmo assim mantém que tem que salvar. Por salvar, some o asterisco. Bom, para executar um programa. O programa está aqui, eu preciso executar esse programa. Eu vou clicar. Está vendo aqui em cima? Isso aqui é um botão de RAM. Executar. Então, uma forma de eu executar é essa aqui. Eu clico na flechinha aqui e aparece um monte de coisa. Aqui o nome de todos os programas que estão aqui no diretório. E eu coloco RAM S. EHP Web Apliquejo. Porque eu estou simulando aqui como se eu estivesse rodando um programa que, na verdade, tem uma estação que chama o servidor, executa coisas acessando a base de dados e devolve a resposta para a estação. Só que eu não estou fazendo nada disso. Estou rodando um PHP bem simplório, que eu quero que o resultado apareça na Terra. Então, eu clico aqui e ele vai lá para o browser e me dá o resultado. Então, ele imprimiu TI Educacional. Voltando aqui ao programa, nós fizemos um comandozinho aqui que eu não expliquei, que é o echo substring. É um comando novo. Então, você vai ver, tem milhares de comandos. Substring significa, pega um pedaço da string, abre parênteses, campo, vírgula, zero, está indicando, dá onde eu começo? Da posição zero. Então, da posição, essa aqui. Primeira posição é zero. Duas posições, TI. Ele vai lá, vai executar só, vai jogar na tela só TI, porque eu pedi, pega um pedaço dessa string aqui, começando da posição zero, e me lista duas posições. Então, já vimos aqui um comando. Esse comando aqui, ele tem uma característica de ser uma função. Quando você dá um nome do comando e com parênteses, e colocando aqui o que nós chamamos de parêmetros, vamos falar isso mais detalhamente depois. Então, é uma função. Ele foi lá e executou essa função. Então, a linguagem PHP, ela é composta de comandos e funções. E um monte de outras coisas, componentes e tal. Bom, vamos lá. Executei. Vamos executar de novo. Então, eu chego aqui. Como eu já executei uma vez, eu agora estou aqui no browser. Para me executar de novo esse programa, eu não preciso voltar lá no navegador. Na verdade, você vai voltar para corrigir o erro. Porque normalmente, quando dá um erro, aparece aqui uns bagulhos. Aí, você tem que ir lá no Eclipse, corrija o erro. E para executar de novo, clica aqui. Ele rechama aquele programa. Ele carrega o programa de novo. Então, talvez você está testando, corrija, vem aqui, executa. Corrige, vem aqui e carrega. Aí, ele vai executar. Ele imprimiu aqui o número 1005, que nós tínhamos lá colocado no programa. Imprima um eco no número. E depois, colocamos lá um eco do número dividido por 5, que deu 201. Quer dizer, você viu que aqui é o texto que nós colocamos no comando eco. Então, é esse texto aqui, número 5, entre aspas. E damos um espaço. Não precisava dar um espaço. Eu podia ter feito assim e tirar, pelo menos, esse conjunto aqui. Porque eu já botei o espaço lá. Ctrl S, vou lá no browser, recarrego. Deu a mesma. Eu mudei o programa, não mantive aquele espaço específico. Pessoal, façam aí, entrem no eclipse, escrevam o programa e depois vejam se ele vai funcionar. Você tem o programa na apostila, mas está aqui, eu vou deixar aqui, se você quiser, bloqueia aí o teu vídeo, e copia e bota isso na tua tela, no teu programa, salva e tenta executar. Ok? Suponha, então, que você executou o seu programa, a gente pode dizer agora que você já é um programador. Parabéns! Funcionou? você agora é um programador. Parabéns! Daqui pra frente é só evoluir, evoluir, evoluir e aprender novas coisas a cada novo programa durante os próximos 50 anos da sua vida. Você é um garoto ou garota de programa. Eu sempre me identifico com isso. O que você faz? O que você é na vida? Eu sou um garoto de programa. No bom sentido, né? Falou, pessoal! Vamos para a terceira aula na semana. Mas que vem não. Daqui a pouco. Até mais! Tchau!